fala galera canal total game br mais uma vez com mais um vídeo pra vocês e hoje aqui trazendo mais um vídeo de terraria mobile 1.3 para o canal e hoje aqui com um vídeo muito especial que eu vou estar ensinando pra vocês como fazer um bug é mais uma técnica pra tá duplicando seus itens aqui no jogo é tem um gritezinho que você faz na versão de pc que usa item frame só que não está funcionando aqui no terraria mobile até testei entendeu é pelo menos o único método que eu conheço esse daqui pra fazer esse bug você precisar de um baú com item você quer duplicar no caso é que eu quero aplicar esse mapa pirata eu vou colocar ele num baú aqui no mundo é bem simples o bug a gente vai é simplesmente sair do jogo e a gente vai fazer uma cópia do mapa na versão 1.2 isso aqui era bem mais fácil de estar fazendo porque você tinha uma cópia local só que agora a gente vai ter que acessar os arquivos do jogo pra tá fazendo a cópia do mapa e acho que vocês vão entender a medida que o vídeo for passando aí aí você sai do jogo fecha ele normal né e vai nos meus arquivos internal storage android data procure a parte do jogo e terraria tal e tem aqui mundos aí vai estar que todos seus mundos e os backups deles que o próprio jogo já faz você vai pegar um monte que você deixou o seu item e vai fazer uma cópia dele aí eu recomendo você colocar essa cópia é fora da pasta do jogo entendeu você cria uma pasta nova pra tá guardando essas cópias a gente vai renomear elas lá vou criar uma pasta nova colocar aqui mundo mundos cópia e coloca essa cópia lá dentro beleza aqui uma cópia do meu mundo eu vou simplesmente tá renomeando ela pra youtube testes beleza renome e aí eu vou aqui pegar ela lá vou fazer mais cópias do meu mundo né porque sei vai ser quantas vezes você vai querer duplicando item é cada mundo vai ter um mapa pirata vou copiar aqui também vou renomear é interessante você renomear porque na hora que você foi jogar na pasta do jogo de novo não dá conflito né arquivo com o mesmo nome aí eu já tenho duas aqui eu vou pegar elas e vou tá movendo elas de volta pro pra pasta do dos mundos do jogo né que data terrária tal mundos e cola aqui beleza eu tô aqui com os três arquivos e agora a gente vai abrir o jogo de novo tá tô aqui entrando esperar carregar eu acho que vocês entenderam né uma mecânica bem simples você faz isso aí até o seu próprio mapa se tem um item no seu mapa você copia vai na cópia e pega o item é que o personagem ele consegue viajar entre os mundos eu vou escolher o personagem aqui e eu tenho os outros mapas aqui ó eu não sei porque eles não apareceram com um e com dois mas tá aqui as cópias né dá pra ver que eles não favoritados eu vou entrar aqui na primeira cópia vai carregar todas as alterações que eu fiz no mapa vão estar salvas nele eu vou simplesmente vir aqui no baú e vou tá pegando o mapa pirata é rapidinho já vou sair aqui aí esse mundo aqui que eu já criei eu posso apagá lo né não tem por que continuar com ele vou deletar ele aqui e vou entrar no outro então cuidado pra não estar deletando seu mundo principal né isso aqui também funciona pra quem quer fazer um backup né você faz uma cópia do seu mapa e salva ela em outro lugar pegar aqui o outro mapa é esse podem ver já tô com dois mapas piratas saio do mapa e depois voltar deletando esse mundo também não tem por que ficar com ele aqui né ocupando espaço deletar beleza e aí eu posso voltar aqui pro meu mapa original e vindo aqui nesse mapa original eu voltar com dois mapas piratas que eu fiz cópia e ainda o mapa original totalizando três mapas piratas tá vendo é bem simples rapidão você fazer e agora fica mais fácil ainda que se eu fizer a cópia desse mundo os outros vão ter três mapas piratas né eu já vou estar triplicando itens e o vídeo foi esse galera espero que tenham gostado quem gostou deixa o like se inscreve compartilhe aí segue nas redes sociais muito obrigado todo mundo que este vídeo até aqui um forte abraço e fui